Aproximação da missão confirmada, encontrem os pontos fracos e coloquem as cargas, preparem-se para a resistência pesada Final Fantasy XV, Warhammer 2, Vermintide 2 Parece que a gente pegou eles de surpresa Olha, tá equipado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nas próximas é isso, Warhammer Vermintide 2, que é um jogo muito louco, que saiu, vai sair quinta-feira Final Fantasy XV, This Age E Sea of Thieves e Far Cry 5 esse mês Cara, vai ter muita live boa, esse cara que eu tô falando, tá Vai melhorar muito aí Vai ser essa partida, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal Invasão, Deus do Game, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, galera Obrigado, obrigado Esperem, tem assinaturas de calor se aproximando rápido Inimigo se aproximando, resguardos explosivos Vai, meu filho Invasão, abre os portões Caramba Caramba Nenê Vamo, vamo, vamo Munição até o tal Nenê Valeu pela invasão, galera Obrigado Quem for novo no canal, deixa aquele likezinho e se inscreva aí, velho Agradeço Ah, eu gostei do jogo, cara Achei bem legal esse modo aqui Pra jogar com um amigo é bem da hora, velho Depor munição Estou saindo de novo Depor do carregadores Depor do carregadores Neuza, mãe Algo, algo, amigurou ele Chegou, amigurou área Onde que eu tô pedindo Ai, caraca Bicho chato dos inferno É o modo zumbi do Rainbow Six É nóis, é nóis Carregando munição Boa Boa, boa, boa Pega munição aí Nenê É o modo É Rainbow Mod Zumbi Cara, é legal, é legal, cara Assim, é um jogo legal Maneiro pra você jogar com um amigo Com a galera junto Pega o que precisar Quanto dá Vai, vai, vai Fatiou e passou devagarzinho Vai, dá uma skin lá Uma skin de Overwatch Vem pra cá, Fly Vem jogar, mano Pega os cartuchos Sou professor de biologia, galera Coloca aí ponto de exclamação Bio Que eu tenho meu canal de bio pra vocês aí Eu dou aula mesmo Sou professor em várias escolas E streamer também Youtuber, streamer Cara, que faz conteúdo na internet Que eu tenho que ver Ah, é preciso então jogar, hein, mano. Você é um viado. Não, protejam os explosivos. Cessa. Então é assim. Vem que pula. Vem que pula. Repondo munição. É isso aí. Defendam os explosivos. Carga destruída. Não despedissem a próxima. Explosivos cron. Tomem conta deles. Protejam a carga. Explosivos cron. Tá merda mano. Carga o que já era. Coloquem outra urgente. Fiii. Carga recolocada. A missão continua. Nossa. Tem remédios. A missão tá arregada. Ficar cobertura. Recarregando. Caraca. Ui. Passando Deus do que. Obrigado. Professor de sexologia. Pega a munição aí. Pega os cartuchos. Alerta. Eles estão vindo. Limpem a área. Missão estrelatória desmontada. Pega os cartuchos. Pega os cartuchos. Pega os cartuchos. Nao'ão. São 2. Ah, nenê! Nunca era. Inimigos neutralizados. Sigam para o ponto de extração. O Jäger está em rota. Pensa assim. A cada confronto, a gente aprende as fraquezas deles. Ô, Fly, como é que eu dou a própria vida em mim com o revólver? Saí a 30 segundos do ponto de extração. Eu vou... O quê? Me dei! Me dei! Me dei! Fui atingido! Perdendo a altitude! Jäger! Responde, caramba! Jäger! Aqui, botão direito com a pistola. Ah, tá. Beleza. Fechou, manos. Não, pera. Aperta duas vezes, eu acho. Não. Ô, botão de pegar ela. Agora você me complicou, Fly. Entra aqui, Fly. Entra aqui, pô. Eu mandei pro grupo. Momento selfie. Entra aqui no grupo, aqui na cauda Rainbow, mano. Ah, pois é, mano. É legal. O jogo é legal, cara. Gostei. É o quê? Conseguimos o posicionamento do Jäger. Se a gente achar o Jäger, mas a área tá infestada de inimigos. Vão lá e tirem ele da linha agora. Não é o quê, não. Não é, gente. Não é, não é, não é o quê, não. Ah, aperta o bolinha do meio do mouse. Eu não lembro. É, então. Aí eu fico com a pistola, tá ligado? Ah, tá. Beleza, é o do meio. Tá, beleza. Você aperta de novo do meio. Vê se carrega esse jogo aí, seu viadão. Ah, o louco, esse brutamonte aqui, gente. Mano, é, véi. Eu não achei que ia ser 10 giga de atualização. Não tinha deixado a Steam com o PC ligado e a Steam aberto. Não sabia que ia ser tudo isso. O jogo trolou. É legal o jogo, viu, mano? Não, é legal. É legal pra caralho. A horda aqui é muito louca. O Rainbow Six é um dos melhores FPS que tem. O problema é que ele é feito pela Ubisoft, não tem? Exato. Falou tudo agora. O jogo feito pela Ubisoft nunca presta, hein, Cri? Carregando munição! É bonito e tudo, mas jogabilidade é uma merda. A utilização também. Eu preciso pegar o... Eu acho que a bandeira... Ah, pode falar. Vou falar, pode falar. Eu acho que o Destiny tá com a bandeira de ferro. Eu acho que tá o 6v6. Eu não vou nem trapazer. Preciso jogar lá um pouco ele de novo. Clash. Não sei se tá 6v6, mas eu acho que sim. Tá, a bandeira tá ativada. O Destiny tá caído, né, mano? Ninguém tá jogando, né, véi? Tá, tá, tá. Acha? Eles cagaram muito nessa Destiny. Cagaram. F*** com os homens. Eles botaram uma raid mó... Uma bosta. Ai, passa 3... Passa 3 lugares e acha um boss. É, exatamente. O Crota era tão louco, velho. Eles conseguiram acabar com o jogo, Destiny, velho. Acabaram com o jogo. Ah, apesar... Apesar que o Crota também não tem boss, né, velho? Ele só tem uns minions. Ah, mas não tem nem como comparar o 1 com o 2, né, velho? Não tem nem como comparar. É, mas os puzzles... Os puzzles do Crota é dar de 10 a 0 nessa Destiny. Ô, Julia! Julia é viciada. Fly e Julia aí, ó. Fly não. O... São viciados em... 1. 1 é maneiro demais. 1 foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, velho. Eu também. Joguei 2... Me dá cobertura! Ah, agora o 2... O 2 é... Hum... Eu só não joguei mais que 2 anos porque eu não tinha o Playstation 4 pra jogar a última DLC. Melhores amigos, Fairfly. Ó, agora eu vou falar, hein. Esse jogo aqui é bonito, mas... Pesado, hein. Puta que pariu, velho. É. Ele é pesadão. Nossa, hein. Você joga o Rainbow Six? Mano, a P90 do Magic do Dock é uma bosta, mano. É ruim? É, a melhor arma dele é a MP5. A 12 nesse modo aí até que é boa, mãe. Entre a P90 é a MP5. Eu prefiro a 12, cara. Apesar de ter menos bala. É, preciso jogar com o outro também. Só peguei só o Dock. Mas aí, quantas vezes você já jogou esse modo? Duas. Ah, é a terceira? É só a segunda? É a terceira, só que a segunda... Total, assim. Porque as outras eu parei. Defunda a munição! Ah, tá. Ó, quatro minutos. Já. Nossa. Eu acho que eu vou começar a jogar o Rainbow Six. Acho, acho. Não sei. Você acha o quê? Travou tua voz. Se eu vou jogar o Rainbow Six ou não, não sei, galera. Olha, o jogo PVP é difícil, mas é legal. Ah, mas o silenciador tira dano, velho. Que foda. Melhores amigos do Sphere Fly aqui. Carregando munição! Também? Ele teve que me aguentar por um ano no cursinho. Cara, o Cloud II é o da HyperX. Porém, eu prefiro o HyperX. É, é, HyperX. É a HyperX? Olha, cara, eu, como a minha orelha é grande, eu prefiro os fones da HyperX, porque os da Razer é pequeno, os crack, e pega tudo na minha orelha e dói tudo. Bom, gente, eu, eu não gosto da Razer, tá? Então, eu prefiro o Razer pra... Eu não jogo o Rainbow Six, cara. Eu jogo Overwatch, Death e LoL. Não jogo o Rainbow. Eu só jogo de vez em quando com o meu amigo, mas é só for fun. Mas o último hunt que eu peguei no Rainbow Six, eu acho que foi em prata ou gold. Eu não lembro. Todos os carregadores! Todos os dois. Eu só não vou lembrar qual de um A5 lá é. Porque é o contrário do Law, eu sempre... Inimitos neutralizados. Carregando munição! Uh! Tudo isso acabar, eu te pago, mano. Eu vou baixar o volume. Eu ia falar isso agora. Ai, ai, ai. Eu vou passar na tua stream, porque vai que aumenta um pouco a taxa de download aqui. Mas eu vou ficar com o comentário. Estão pedindo pra mandar um salve pro Acre, Fer. Salve pro Acre, mano! É nóis! Bom, o começo foi ruim, mas o final tá legal. Tô gostando do jogo, cara. É... 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 É Ubisoft. Ele dá... Otimização. Otimização e jogabilidade. Apesar que a jogabilidade do Rainbow é bem... É ótima, é. É boa, mas assim, a otimização do jogo, eu tive que pôr no médio e no ultra da textura aqui, pra poder ficar com 70, 55, 70 FPS. Não pode ser, não. É... É... O bisócio é assim mesmo. E aí, Lara! Fala aí, mano, um salve pra nós do Acre. É nóis, mano. Não sabe fazer. Cara, quinta-feira Vou trazer um jogo bem da hora, mano Warhammer Vermintide 2 Dá uma olhada nele pra você ver Porra, dá uma olhada pra você ver que louco Warhammer Eu espero que você recebe Qual que é o novo? Warhammer Vermintide 2 Verminted 2 Vermintide 2 Vermintide 2 Nossa, que nome louco Reveal Gameplay Trader Você podia jogar um pouco de Overwatch, né? Podia Podia mesmo, preciso voltar Preciso voltar A jogar Dois Que sempre foi outro país Que você não sabia Eu não sabia nem que existia a Acre, cara Recarregando Pra mim, sinceramente, a Acre é uma incógnita do Brasil Pra mim, sinceramente, a Acre é uma incógnita do Brasil Ah, é meio medieval Que louco É muito louco, cara Quinta-feira Quinta-feira eu tô trazendo ele Parece que ele tá bem Tem um Zanon É muito louco Cinquenta conto só, Flay Que sempre é ele chegar Ixi Tomar skin do CS que vale mais skin Ixi Oh, daorinha Ah, parece Parece Como que era o nome daquele jogo Tilvary Tô sem munição Tô sem munição, mano Ah, pena que eu não gosto De tipo de jogo medieval Gosto de tiroteio Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que aدي Que isso Eu vou 認 bege Não, não vi ver se olhar alguém aí do chat manja iron side só tem servidor europeu e norte-americano mas o jogo é bom eu nunca vi velho é novo ele tá em beta quem que é o produtor aérea games e um outro nome que eu não sei é o mesmo é o mesmo povo que cuida do dd-tank agora e para ter visualização no alguém alguém joga logo e sabe se chegou a kai sapi e eu tô no seu o meu deus Uff, cheguei, boa noite a todos. Boa noite, Camila, e aí? Cai, só você chegou ou não? Ah, não chegou. Que triste. Onde que ele tá, a cidade? Xiii, peraí. Ô, mãe! Peraí. Que larica! Ele tá em Taquari e Tinga, Fer. Taquari e Tinga? Iuuu, e a Gutana, o Fscar? Não, ele tá fazendo cursinho, ele quer um... É que o pai e a mãe dele não querem... Quer que querem que ele faça engenharia, mas ele não quer, ele quer fazer um bagulho de games que tem lá em Santa Catarina. Ele tá fazendo cursinho aonde? Acho que no colegião, porque a mãe dele trabalha lá, ele faz de boas... Beleza, consegui ganhar. Ganhamos aqui. Eu não lembro se é no colegião, não resuma, acho que é no colegião. Ó, fui líder de assistência e ainda, olha só, quase matei mais que eles. Só demais. Obrigado.